No Dia Internacional da Mulher, não poderíamos esquecer de homenageá-las. Elas fazem parte do dia a dia do nosso programa, do cotidiano da nossa cidade. E o mais importante, elas fazem a segurança do nosso estado. Eu falo das mulheres militares. Pra vocês, a nossa homenagem. Até lá. Costumam dizer que todo dia é Dia da Mulher. Mas como estipularam o 8 de março como a data oficial, vamos conhecer um pouco da rotina de guerreiras, que abrem mão de muitas coisas por uma profissão bastante arriscada. Sexo frágil? Nada disso. A tenente Viviane é um dos maiores exemplos da força da mulher na polícia militar. Hoje em dia, ela comanda a força tática, uma das vertentes mais nativas da polícia militar da Paraíba. Eu acredito que o serviço da gente, as meninas que trabalham aqui na patrulha escolar, o pessoal mais da escola, com conscientização com relação a drogas, que é um serviço muito importante. E o pessoal da força tática, da Rotam, estão aí na rua. A gente vem tentando fazer um bom trabalho aqui na área do 5º Batalhão, Valentina Mangabeira. E assim, eu acho que o trabalho feminino está sendo bem reconhecido. Outra figura de destaque no 5º Batalhão é a subtenente Lígia. Com 25 anos de polícia, ela honra a farda e comanda a patrulha escolar. Quando optei pela polícia militar, é por gosto mesmo, né? Aquela coisa de você adentrar numa instituição onde haja disciplina, onde haja o respeito, né? Aquela parte da boa educação. Meus pais, meu pai é oficial do exército, meu irmão. Então, sempre amei a farda e amei essa questão de disciplina. O comandante do 5º Batalhão demonstra confiança e respeito pelas mulheres da tropa. O comando do 5º Batalhão tem prioridade, dado valor à mulher, na atividade operacional. Não apenas na atividade administrativa, mas na operacional também. Nós temos notadamente visto que algumas oficiais, elas têm uma atividade, uma liderança bastante significativa junto à tropa. Esse é o ponto fundamental. Vaidade não falta. Brincos, batons, maquiagem. Mantendo a essência feminina. É importante dizer que não se esquece da vaidade quando vem trabalhar. Exatamente. Eu acho que mulher, né? Tem que ser mulher. A gente veio aqui pra somar. Nós não queremos ser mais, nem menos que o homem. Mesmo tendo que enfrentar todo tipo de situação nas ruas, deve-se manter o controle absoluto. Porém, alguns casos mexem com os sentimentos. Foi o Valentino. Uma criança de 4 anos, uma baliza de concreto caiu em cima dele. E eu acho que eu, por ser mulher e por ter aquele instinto de materno, a gente se sensibiliza muito mais com essa ocorrência do que um homem. Então, acho que pra mim, não foi prisão, não foi... Não, essa aqui acho que foi a maior ocorrência que eu já, assim, me tocou. Me sensibilizou. E quando perguntada o que faria se não fosse policial, a tenente responde com firmeza. Eu não me vejo da profissão. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a... Agradecimentos